Olha, a cantora mineira Glaucia Nasser tem quatro discos e já está no quinto. Eu me pergunto onde é que eu estava que eu nunca ouvi falar de você. É um erro na minha formação musical, viu? Depois de ouvir esse disco eu posso dizer isso. Eu vou descobrir agora falando com a Glaucia, porque está lançando esse disco aqui, olha. Vambora. Sobre a la capa. Glaucia está aqui comigo, acompanhada do Márcio. O Márcio que é o que é? Simplesmente o sujeito, o Márcio Negro, que produziu o disco. Produziu e arranjou. Produziu e arranjou. Não foi qualquer coisa. O que eu só gostava, que eu não conheço seus discos anteriores, eles foram bem lançados? Eu estava no interior de Minas. Escondida, né? Escondida. Então não é um erro tão brutal da minha parte. Não, não é. Não, pode ficar tranquilo, não é. É porque eu fazia, assim, eu morava em Patos de Minas. Então eu fui fazer o primeiro disco em Belo Horizonte, mas eu viajava aí e voltava para fazer isso. Depois fui fazer show e eu ia, aí a São Paulo voltava para Minas, Filhos e Minas. Então, na verdade, eu ficava escondidinha mesmo. E fazia coisas aqui e ali, mas sem criar uma, né, assim, um público, sem fazer uma coisa maior. Até que eu fui conhecida pela Juliana Funaro e as coisas, ela muda para cá. Como aconteceu? Ela, ela, alguém te ligou e falou, olha. Não, a Juliana foi uma pessoa que falou, olha, eu conheci uma cantora e eu acho que você gostaria de conhecer. E ela pegou meu disco e foi, ouviu e me chamou para a gente conversar. E daí, desse momento em diante, a Juliana foi empresária da Maria Rita. E desse momento em diante, nós começamos a construir esse trabalho novo. Eu mudei para São Paulo e aí você me conheceu. Finalmente. Finalmente. O Márcio, e você, como é que você entrou nessa? Porque, na verdade, aliás, tem um detalhe que o Márcio está me contando em Homem, a gente precisa esclarecer. O filme que a Alessandra Negrini acabou de fazer e que vai estrear esse ano, daqui a pouco, que é o Dois Coelhos, tem trilha sonora sua. E do Bojan. Essa dupla é responsável pela trilha de É Proibido Fumar, que é uma trilha. É Proibido Fumar é minha. Fizemos o Encarnação do Demônio, do Vé do Cachão. Fizemos Contador de Histórias. Ou seja, belo currículo, né? Vai sair o do Tadeu Django, o Amanhã Nunca Mais. Finalmente vai sair. Finalmente. Cinema brasileiro. Só em cima da trilha ali, está muito legal o filme. Esse do Afonso também está super legal, muito diferente. Cada filme que a gente faz, um diferente do outro, está sendo ótimo. E o Abujam aqui foi o link entre nós aqui. Como aconteceu? A Glácia procurou o Abujam porque queria que ele produzisse o disco dela. Isso. Daí o Abujam falou, estou louco. O Abujam sempre está louco, sem tempo, né? Ele é ator, ele é... Mas ele para cá, ele nunca aparece. Ele é ator, ele faz lançadiscos, faz shows, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Está produzindo, faz as trilhas. Então ele está em todo lugar, ele é meio onipresente. Daí ele falou, não tenho tempo. Mas me recomendou que a gente está trabalhando isso já faz alguns anos, né? Desde 2008, a gente tem essa parceria consolidada. Vamos aproveitar e ouvir um pedacinho dessa música com você cantando? Nossa, a gente vive num país de cantoras, né? A Betânia falou isso, é o Brasil, é um país de cantoras. Como é que faz para se diferenciar dessa monte de... Porque aqui em São Paulo é assim, né? Você mexe numa árvore e cai um monte de cantoras. Acontece, acontece, é um fato. Acho que o mundo está assim. Minas é assim também? Acho que o mundo está assim. Tatos de Minas, você deve ser a única cantora de prestígio. Graças a Deus. Pelo menos em Tatos de Minas é o reino. É, tá vendo? Mas você tem um diferencial, você é compositora também. Sou compositora, sim. E que mais? O que tem de diferente que você faz? Eu noto que tem alguma coisa diferente, depois eu comento, mas fala. Na verdade, assim, quando eu quis fazer esse CD novo, eu queria fazer um trabalho de MPB, mas que fosse um pouco mais contemporâneo. Eu tenho uma escola de MPB clássica, né? O meu primeiro disco, o segundo é bem MPB clássico. O terceiro eu já comecei a querer usar um pouco para ir um pouco para o pop, que também não é novo. É uma coisa que Milton Nascimento fez e faz e Beto Guedes, que é uma escola minha também. Só que nesse disco eu falei, bom, eu queria uma coisa contemporânea. Eu queria que alguém me entendesse e conseguisse colocar nesse CD as origens da música popular brasileira, porque a gente tem origem na África, a gente tem origem no Oriente Médio. E eu queria alincar isso tudo numa versão mais pop da música da MPB. Foi aí que eu abu. Ah, ele é o homem. Ele é o homem. Homem da mistura. Eu acho que ele vai me entender, finalmente. E o Marcio, que é o braço direito do Albujão. Eu acho que foi isso. A primeira conversa com a Bu foi muito gostosa, que eu falei para ele, a Bu, olha, eu vou falar de sentimento, eu vou falar que eu estou sendo empurrada ou que eu não estou conseguindo sentir, que não... Eu vou falar de sentimento, de espaço, de silêncio. Se a gente conseguir fazer isso virar música, como eu imagino, vai dar tudo certo. Será que as cantoras e compositoras sempre levam esse papo com os produtores? Porque eu achei legal, na verdade você define um espaço, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio metafísica, assim, né? É louco, porque o Marcio, por exemplo, quando ele me mandava uma produção de uma música, eu falava, Marcio, eu quero mais espaço, um pouco mais de silêncio. Sabe? Ou se não, como ele fez uma vez a Jamiro, que era o nosso antigo Jamiro, quem falou que a música dele com o André e minha e o Thiago Viana, eu falei, puxa, isso está virando um rock, está me empurrando. Foi um trabalho instrumental, né? De explorar, porque cada música, eu tenho essa tendência a enxergar cada história como uma história separada, e não como fazer um disco só de samba, fazer um disco de reggae. Eu enxergava cada música explorando as possibilidades que tinha em cada música, e cada música começou a andar para um jeito inesperado, algumas caíram para o rock demais, eu tenho um background de roqueiro, mas eu, nas horas eu queria botar samba, né? Dela, não, não, não quero samba também, calma. Então, a gente tentava achar um caminho. Um caminho mesmo, e eu falava muito com ele, vocês fazem trilha de filme, eu queria que as músicas fossem como se contasse uma história musical, e que os elementos fossem chegando e não se repetindo tanto. E se você notar, é isso que vai acontecer nos arranjos, os elementos vão chegando, vão chegando, vão chegando. É uma história cinematográfica, não por acaso. Tem uma história, mas depois vem... Eu acho que as pessoas estão esperando que vocês toquem, na verdade, que é que é Glaucia Cante, porque, né? É bom trabalhar um pouquinho. Isso não é trabalho, bom, é trabalho também. É um pouquinho, mas é prazer. Vamos lá. Agora, agora, que é hora de inventar, eu e você, um bom lugar, e detrair a fé. Vambora já, pra namorar, ou pra morrer de fim. Se quiser ir, é só sair lá fora e procurar, para um pato, um rato, um guaraná. Para andar, respirar, pra voar, fugir, se perder sem saber, até se achar, no sofá, no tapete, eu e você. Tomara, de cara, que a lua esteja lá. Prata no céu, pra iluminar, a noite de nós dois. Estrelas lindas, cubram o Brasil, a laje e o quintal. Feito o lençol, que eu e você, deixamos no varal, para um pato, um rato, um guaraná. Para andar, respirar, pra voar, fugir, se perder sem saber, até se achar, no sofá, no tapete, eu e você. Só amar, 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 deixa a noite amanhecer. Só amar, 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 nessa só eu e você. Você falou de afinação, né? A gente estava conversando muito sobre isso antes de começar. Quando a gente vai, qual a gente vai, que afinação diferente é essa de você ver lá? Você disse, quando a Glaucia me trouxe as mãos, as mãos estavam todas em estado bruto, né? Ela e o parceiro dela, o Thiago. Thiago Viana. Thiago toca violão, vi as mãos todas em violão. Aí eu falei, olha, Glaucia, eu escuto muito uma música que se chama Michael Hedges, que é um guaranista americano. Aí foi um encontro do que você queria. Eu falei, não é só ele, tem a Johnny Mitchell e uma série de músicos, o folk americano, porque não é uma coisa nova lá, né? E falei, aqui no Brasil eu não vejo ninguém. A última pessoa que eu vi, que trabalhou com isso foi o André Gerasfate, que foi nos anos 80, né? Que eu não sei nem por onde anda, acho que ele tem um estúdio dele. Uma boa pergunta, por sinal. E ele é um grande músico, né? Mas o Michael Hedges levou, isso é uma categoria nova do violão, não só pela afinação, mas por técnicas que se chamam de tapping, né? Você vê, tem um tipo de chamada... Você assistiu o Som do Coração? Sim. Então, no Som do Coração eu apaixonei pelo Michael Hedges ali, porque são os discípulos dele que falam isso. Faziam umas coisas desse tipo, assim. Sim, 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 sim. Isso é uma característica do folk americano e tal, né? Uma coisa desse tipo, assim. Eu falei, não quero fazer exatamente isso, mas eu gosto muito do esquema de afinações diferentes. Eu até citei, tem um documentário de Anny Mitty, que ela falava... Eu, antes de ser músico, eu era pintora. Eu fui aprender violão, eu não sabia tocar violão. E eu queria descobrir no violão a cor do quadro, entendeu? Do que eu estava tentando pintar com palavras. E, no fundo, é verdade, quando você muda a afinação do violão, você muda completamente o modo como você trabalha uma música. Daí eu pegava a tonalidade da música, vamos descobrir a afinação que fala mais para essa música em específico. E, no final, foram nove ou dez afinações diferentes. Você imagina o que queixou no show? Você imagina isso no show? No show. Por isso que, quando eu me chamo para tocar, eu preciso lembrar tudo. Muda tudo. Não é aquela coisa, você sabe onde é que é um dó, sempre um dó maior. Não. Cada afinação muda completamente. Então, eu gravava o vídeo, eu tocando, para poder lembrar depois. Mas é uma coisa que rende. Vamos falar sozinho com a afinação aberta. Por isso que chama afinação aberta, normalmente. Vamos fechar com aquele trecho de música que vocês ensaiaram também? Vamos. Pode ser? Pode. Pode? Pode. Olha, só você, eu vou te mostrar. Essa última que a gente fez, a Vambora, é letra do Chico César. Ah, que legal. Deixa eu mostrar aqui, só a capa no disco, normalmente. Aí, vocês... É letra do Chico César. Aliás, você trabalha com outros letristas interessantes, Carlos Renault é um deles, não é isso? Carlos Renault, então, eu ia falar isso. O Carlos Renault fez uma letra que, você sabe que ela me dá, às vezes, pânico? Porque é tão linda. É tão linda. E troca. Ele foi tão inteligente e sensível ao mesmo tempo. E ele fez uma coisa comigo. Ele nunca... Eu nunca tive problemas com letra. É sempre muito fácil decorar. Ah, ah. E essa, eu vou escrevendo até na mão, assim, para ser herói. Eu não posso errar. Que ótimo. Está escrito mesmo. Eu te garanto. Quando você cantar, eles vão entender. E... É. Amém.